Muito bem, estamos aqui para falar sobre as taxas do restaurante universitário, especialmente para nos dirigir à nossa comunidade em relação a um assunto que tem sido bastante debatido ultimamente, que trata da isenção das taxas do restaurante universitário para aqueles estudantes que fazem jus ao benefício socioeconômico. A universidade vem trabalhando duramente nessa direção, estudando todas as possibilidades, as questões legais, as questões regimentais, e estamos nesse momento com o processo em análise na Procuradoria Jurídica, depois de ter passado pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, pelo Gabinete, pela Pró-Reitoria de Planejamento, para definir exatamente os termos da resolução que deverá ser apreciada inicialmente pelo Conselho de Curadores, analisada, e depois desse parecer nós encaminharemos o processo ao Conselho Universitário. É evidente que nesse intervalo, que nós esperamos que seja breve, nós estaremos discutindo os termos desta resolução com a comunidade a partir provavelmente de algumas audiências públicas para definir quais os termos que serão colocados na resolução para que possamos ter então uma regularização, uma regulamentação das tarifas, das taxas que o restaurante universitário vai passar a perceber dos usuários. Esta é uma forma de nós tornarmos o processo mais justo e equilibrado, de maneira que todos estejam devidamente satisfeitos com as decisões que vão ser tomadas daqui para frente em termos de restaurante universitário. O encaminhamento que nós estamos fazendo em relação à isenção das taxas para os estudantes com benefícios socioeconômicos vai exatamente nessa direção de isenção total de qualquer taxa para os estudantes que fazem jus ao benefício socioeconômico. Esse é o processo que está em debate, essa é a ideia central daquilo que está sendo discutido.